Mais um dia que está se encerrando aqui em Jerusalém, saibam que em cada caminho que eu ando pelas ruas antigas sagradas de Jerusalém, eu sinto a presença de cada um de vocês. Sinto suas orações me cercando com um abraço confortante. Quero que você que está assistindo este vídeo saiba que cada palavra de apoio, cada curtida, cada compartilhamento, não passa a desaperceber. São os seus gestos que me impulsionam, que me fazem sentir acompanhado nessa jornada tão especial. Continue me acompanhando, deixando seus comentários, suas mensagens de incentivo. Cada interação é um combustível para eu seguir adiante nesse projeto. E saibam que enquanto houver forças em mim, estarei aqui firme no projeto Andando em Jerusalém. Meus amados, mais uma vez, que Cristo vos abençoe, hoje e sempre.